Boa noite a todos que estão assistindo esse programa agora. Agora é 9h, nós vamos orar. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, para que todos os dias vocês possam receber a notificação, para que vocês possam estar em contato conosco. E todos os dias, às 8h, às 1h e às 5h, nós temos aqui, neste canal, uma live service, um programa. Agora, nós vamos orar e fazer uma oração em seu nome. Se é possível para vocês fazer isso, por favor, orar e deixe-nos orar agora. Meu Deus, no nome de seu Filho, Jesus Cristo, agora eu orar, em nome de todos os que estão assistindo este programa agora, meu Deus. Deus, meus irmãos, que estão passando uma situação, um momento difícil, pessoas que estão se sentindo estresse, pessoas que estão se sentindo mal, que estão se sentindo mal, alguns deles estão se sentindo sick, alguns deles estão se sentindo sick, alguns deles estão passando um problema financeiro, um problema familiar. Meu Deus, agora você disse, me chamou nos dias de problemas e eu te groundbreaking, e eu te ajudar. te ajudar, então meu pai, nós sabemos que nossa ajuda vem de você, é por isso que neste momento meu Deus, nós estamos chorando para que você possa tocar essas pessoas, que você possa ajudar elas, que você possa levá-las de essa situação, essa mãe que está sentindo estressada, porque agora ela não tem nada na casa para comer, para dar para as crianças, essa mulher que está passando uma situação em sua relação, talvez essa pessoa que está assistindo este programa, é uma das notícias boas depois do outro, meu Deus, nós oramos por essa nação, para que você possa ajudar essa nação, você possa ajudar essas pessoas, você possa levar todos os tipos de doenças, você possa eliminar, meu Senhor Jesus Cristo, esse coronavírus, que tem sido afetado tantas vidas, tantas pessoas, meu Deus, meu Deus, coloque sua mão em esta nação, para ajudar e para entregar, eu determino agora, meu Deus, onde esta pessoa está, que ela possa receber paz, ela possa receber paz agora, eu determino, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, e em nome do Espírito Santo, e em nome do Espírito Santo, e quem que acredita, diga amém. Bem, meu querido amigo, você é amém. Não se esqueça de que amanhã estará aqui novamente com você. Tchau, tchau. Amém. 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 Ele é o fogo na minha mão Ele mantém a minha alma Ele me protege do mal Ele mantém a minha cor e a minha vinda de agora e para sempre